Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, Bora News pra vocês. Estamos aqui pra falar de novidades que o Strava apresentou. O Strava apresentou uma nova feature. O que é que é feature, Luiz? Um novo recurso no aplicativo, tá? Muita gente aí vai gostar, outras nem tanto. Mas o que a gente tá aqui é pra trazer essa novidade pra vocês. Então não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comenta com um amigo aí o que é que você achou dessa novidade. Além de compartilhar essa grande novidade aí. É uma grande novidade, mas não tão nova assim, né? A gente já usa essa nova funcionalidade aí que o Strava apresentou em outros aplicativos. E talvez seja interessante ter essa nova funcionalidade no Strava pra justamente aquelas pessoas que não usam esse outro aplicativo. Então bora lá apresentar essa nova novidade que o Strava apresentou. Desculpe aí a redundância, mas bora. Então sem mais delongas, o Strava apresentou um chat, né? Ela adicionou essa funcionalidade ao aplicativo, um chat. Algumas pessoas podem não gostar, podem não ver funcionalidade. Eu, sinceramente, não vi tanto sentido assim, tá? Mas olhando por fora em outras pessoas aí é um meio de comunicação um pouco mais interessante, né? Segundo o próprio Strava, né? É uma coisa pra você evitar utilizar o WhatsApp, né? Então você tem uma atividade ali que quer compartilhar com um amigo, você manda diretamente essa atividade pelo chat do Strava. Não copia o link e manda pro amigo no WhatsApp. Então é pra deixar realmente tirar o recurso do WhatsApp, né? E dizer que a gente tá preparado para fazer a comunicação entre os usuários. É basicamente isso, um chat. Então já vem com um chat bem completo, né? Então a gente vai apresentar aqui pra vocês as funcionalidades, inclusive como desativar as mensagens, né? Caso você não queira receber mensagem de todo mundo aí, você pode fazer isso. Então já vem bem completo aí, inclusive com criação de grupos, tá? Então vou mostrar aí como funciona, tá? Inclusive tem uma configuração a ser feita para que possa habilitar o chat no seu aplicativo, além da atualização para a última versão, tá? Então bora com nós. Então pra começar, vamos ver logo essa configuração aí que precisa ser feita. Caso você não tenha feito, ela não vai aparecer o chat, tá? Então para que tenha permissão de utilizar o chat, o Strava necessita da sua data de nascimento. Então se você não realizou, se você não fez essa configuração, se você não inseriu a sua data de nascimento, provavelmente você não vai estar vendo aí o iconezinho aí do chat, tá? Então precisa configurar primeiro a sua data de nascimento para depois aparecer o ícone do chat. Por que isso, Luiz? Segundo o próprio Strava, é justamente para ter controle de quem pode falar com quem em relação aos menores de idade, tá? Então é uma preocupação que o Strava teve, eu acho super justo, né? Então configura a sua data de nascimento aí para poder realizar o chat ou não. Sinceramente, vou falar de novo, não vi tanta funcionalidade no chat ainda do Strava para que a gente utilize bastante isso aí. Mas enfim, é um recurso a mais que tenho no aplicativo e que a gente pode utilizar, beleza? Então vamos às configurações, vamos saber como funciona isso. Bom, já estou com o meu aplicativo nas mãos aqui, vou começar a gravar a tela para vocês verem aqui do lado justamente as configurações, né? Então no canto superior aí, é do lado da sinetinha, né? Que vocês já estão acostumados a ver a sinetinha ali com as novas notificações, com as novas mensagens, tem um balãozinho de chat. Então vou clicar nele, tá? E vocês vão ver aqui as mensagens agrupadas. Como vocês podem ver aí, tem um chat que eu criei para justamente testar aqui com a Ronise, tá? Então mensagem temos aqui no canto superior direito, tá? Novas mensagens, que é essa que está com o lapisinho, esse ícone que está com o lapis, e as configurações. Vamos logo para as configurações, depois eu ensino a criar um chat e um grupo, por exemplo. Então vamos nas configurações aqui, que você vai poder ver aí quem vai poder mandar mensagem para você, tá? Então para que você tenha uma configuração um pouco mais rígida, para que não todo o usuário do Strava possa mandar mensagem para você, o interessante é configurar isso aqui, tá? Porque para não criar spam, né? Porque como a gente sabe, tem spam no WhatsApp, tem spam no Instagram, todo aplicativo que tem troca de mensagem, geralmente alguém cria um spam, né? Então isso aí que é interessante para saber quem pode mandar mensagem para você. No meu caso aqui, coloquei quem eu estou seguindo, né? Qualquer pessoa que eu estou seguindo pode mandar mensagem para mim. Eu acho que é mais interessante aí. Você pode também colocar ninguém, né? Então as pessoas, ninguém vai poder criar um chat para você e ninguém vai poder te adicionar a um grupo. Então tem essa opção também. Eu coloquei quem eu estou seguindo porque é quem eu conheço, então pode trocar mensagem comigo sim, sem problema, beleza? Então essa é a configuração aí principal do chat do Strava. Vamos fazer agora criar um chat e depois vamos fazer para criar um grupo, beleza? Então a telinha aqui vai continuar, então vamos lá. Primeiro criar um chat. Então você vem aqui e escolhe quem você quer mandar mensagem. Vou mandar aqui para o Leandro, por exemplo. Deixa eu ver aqui, Leandro. Leandro, 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 Leandro Bufoni. Cliquei e ele já habilitou o botão aqui em cima de criar, tá? Então se você colocar criar, ele vai criar um chat aqui para o Leandro e você vai poder mandar mensagem. Ah, mas eu quero criar um grupo. Então você já tem Leandro selecionado aqui e eu vou procurar aqui a Estela. Então vamos ver aqui. Está aqui a Estela. Então aqui em cima, onde vocês estão vendo aqui, tem o Leandro Bufoni e a Estela Miolo como os dois componentes do meu grupo. Se você colocar criar, você vai criar um grupo com essas duas pessoas, tá? Então é assim que se cria um chat e se cria um grupo, beleza? Eu vou cancelar aqui para não criar um chat nem um grupo com esses dois. Vou dar uma dica aqui interessante. É como eu acho que é interessante utilizar o chat do Strava, né? Geralmente a gente faz o quê? Tem aqui uma atividade do Alisson Ferreira, por exemplo, né? E a gente vai aqui no botãozinho de compartilhar. Então eu quero criar uma nova conversa com o Leandro. Aqui para ser mais rápido. Para dizer, Leandro, vê essa atividade aí e olha o que aconteceu. O Alisson pegou um com e tal, não sei o quê, não sei o quê. Ou então vamos fazer essa atividade, vamos fazer essa rota. Enfim, eu achei interessante essa forma aqui, né? Geralmente a gente copiava o link e mandava pelo WhatsApp. Então eu achei essa forma aqui mais interessante para fazer com o chat do Strava. Ou seja, é uma funcionalidade que vai se utilizar pouco, mas está aqui para ser utilizada. Beleza? Então é isso. Fizemos aí a configuração, primeiro, de quem pode mandar mensagem para você. Segundo, criamos um chat e depois criamos um grupo, né? Então ensinamos aí como fazer um grupo. Além de fazer o compartilhamento via chat também. Então eu achei bem legal, sim, dessa forma de compartilhar o link. Ao invés de ir para o WhatsApp, compartilhar aqui mesmo no aplicativo do Strava, tá? Mas não vi ainda tanta funcionalidade em relação ao chat mesmo em si, criar um grupo e etc. Pode ser que, ah, vamos criar um grupo do pedal, porque, enfim... Se o cara não responde no WhatsApp, será que ele vai responder no Strava? Não sei. Enfim, ainda não vi tanta funcionalidade em relação a isso não, mas é uma funcionalidade que o Strava implementou e a gente trouxe para vocês. Então não se esquece de se inscrever no canal, curte, comenta aí se você achou interessante, se não achou, se acha funcional, se não acha, comenta aí. Quero sua opinião também. E não esquece de compartilhar com o amigo. Fico por aqui trazendo mais essa novidade do Strava, do mundo do ciclismo para vocês. Quem é de bora, até a próxima foto. Tchau. Tchau.